Toma, mas não faz falta isso! Ainda dá, ainda dá... Olho do nosso... Éeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... Pira comigo no recém! Foi, 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 foi! Foi ele quando era um jogado no dedo do time. Ela foi lá. O time amplia a vantagem, aumenta a vantagem para um, dois, três, da com cara de quem quer golear.